Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma discussão de casos aqui do Eco Descomplicado. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista, cardiografista e criador do Eco Descomplicado, onde você deve vir se quiser fazer eco com segurança. Hoje é a nossa discussão de casos de número 78 e como a gente vem fazendo aí já há 78 semanas consecutivas, a gente vai se aproveitar aí de um caso clínico dentro do universo de casos que eu faço no meu dia a dia, a gente vai partir de um caso prático do meu dia a dia, como de costume, para se aprofundar dentro de um tema no universo da cardiografia. E a discussão de hoje, o tema da discussão de hoje é justamente esse que vocês estão vendo aí na tela, onde a gente vai falar um pouco sobre algo que é íntimo dos eccardiografistas, ou pelo menos deveria ser íntimo dos eccardiografistas, que é a avaliação diagnóstica dos pacientes com hipertensão pulmonar. Afinal, o eccardiograma é uma das principais ferramentas para o diagnóstico e acompanhamento desses pacientes. Então, a gente definitivamente precisa saber como se comportar quando a gente está diante de um paciente com hipertensão pulmonar. E é justamente sobre isso que a gente vai discutir na nossa discussão de hoje, tá certo? Então, se você está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, é assim que você vai ser notificado toda vez que a gente estiver publicando conteúdos novos aqui no YouTube. E também não deixe de curtir esse vídeo, porque é assim que o YouTube entende que esse material merece ser mostrado para mais pessoas, tá certo? Então, como de costume, a nossa discussão de casos começa sempre um pouco mais cedo lá no Instagram. Agora, se você não me segue ainda, pode me seguir também por lá, arroba ecodescomplicado, onde a gente posta conteúdos quase que diariamente sobre a cardiografia. Só que dessa vez, eu comecei a nossa sequência, né? Eu sempre posto as imagens um pouco mais cedo lá no Instagram, por volta do meio-dia. A gente começa... Eu começo a soltar as primeiras imagens do caso para todo mundo ir exercitando ali o raciocínio diagnóstico em cima das imagens, sem nenhum contexto ainda apresentado. Mas, dessa vez, a gente vai ter uma discussão um pouquinho diferente do habitual, né? Quem me acompanha lá no Instagram deve ter visto que hoje eu e Biel estamos embarcando em mais uma aventura, né? Eu e meu filho, na verdade, dessa vez, não só nós dois, a gente está viajando junto com minha esposa para uma viagem, certo? E, neste momento que você está assistindo a este vídeo, é bem provável que eu esteja... Que eu tenha acabado de chegar no hotel, ou, quem sabe, que eu esteja ainda em trânsito para chegar no hotel. Então, para garantir o nosso compromisso aqui, que é sagrado para mim, né? Eu... Já fazem aí bem mais do que 78 semanas que a gente faz essas discussões de caso todas as semanas aqui no YouTube, e eu não ia deixar faltar essa daqui. Então, mais uma vez, eu estou recorrendo aí à gravação dessa transmissão para disponibilizar para vocês aí no formato de estreia. Então, você que está aqui ao vivo, assistindo essa live aqui, pensando que é ao vivo, na verdade, essa live não é uma live. Essa live é um vídeo gravado, eu gravei na noite anterior, na segunda-feira, e esse vídeo está indo ao ar na terça-feira, no horário habitual, às 8 horas da noite, certo? Mas isso não quer dizer que vocês estão sozinhos, a gente faz nesse formato justamente porque eu estarei no chat, tá? Então, esteja eu já no hotel, ou quem sabe, em trânsito, eu farei o possível e o impossível para, assim como estou honrando com o meu compromisso aqui com vocês, de também participar no chat, para poder responder eventuais dúvidas que possam surgir, e claro, para garantir a paz e a ordem no chat, né? Se por acaso vocês não se comportarem, vocês são sempre muito comportados, eu tenho certeza que a gente não vai ter nenhum grande problema com isso, tá bom? Então, feito esse pequeno preâmbulo aí, vamos seguir em frente com a nossa apresentação do caso de hoje, propriamente dito, né? Então, a gente tem aqui as imagens de um senhor de 89 anos, tá? Acamado já, E admitido por dispneia e hipoxemia, associados aí a edema de membros inferiores e aumento do volume abdominal. Então, um quadro clínico aí de insuficiência cardíaca congestiva, no sentido mais literal dessa palavra, né? Os familiares negam conhecer alguma doença cardíaca, propriamente dita, falando apenas que ele teve um AVC aí há 7 anos, e essa foi a causa por trás, o motivo por trás dele estar acamado atualmente, certo? Então, essas aqui são as imagens da janela palesternal longitudinal, e como sempre, eu boto lá no YouTube, no Instagram, para começar o pessoal ir se aquecendo para a discussão de casos, algumas enquetes para todo mundo ir lá exercitando o raciocínio, e compartilhando ali as impressões do caso, né? Formando a primeira impressão do caso. E aí, eu botei essa imagem aí da janela palesternal em eixo curto, e perguntei como que você acha que está a função sistólica do ventrículo esquerdo, e você que não foi lá, não respondeu lá no Instagram, também pode responder aqui no chat do YouTube, que está ao vivo aqui do lado, como também, se você está vendo essa gravação depois, você pode colocar na própria sessão de comentários aí, as suas impressões desse caso, tá? Porque aqui, infelizmente, hoje, como eu ainda não tenho a máquina do tempo, eu não vou ter como postar as respostas das enquetes, mas as enquetes ainda vão para o ar lá no Instagram, e eu vou fazer o possível para colocar no chat aí do lado o resultado das enquetes, tá? Então, o resultado de lá, eu vou pegar e vou puxar aqui para o chat, eu coloco aqui digitado no chat a partir das respostas que teve lá no Instagram, tá bom? Então, a pergunta foi sobre a função sistólica do ventrículo esquerdo, e também a função sistólica do ventrículo direito, que eu perguntei aí como é que está a função sistólica biventricular aí nesse caso. Eu vou esperar um pouquinho para falar sobre o ventrículo direito, porque esse vai ser mostrado com mais detalhes, mas a função sistólica do ventrículo esquerdo, pelo menos a fração de rejeção aqui, é definitivamente preservada. Então, quem não tem muita dúvida, eu imagino que a resposta do chat também vai ser muito nesse sentido, e da enquete lá do Instagram também, mas aqui no chat, que vai estar aqui do lado, ou embaixo da tela de vocês, vocês vão ver, na verdade, deve estar para... Acho que é para cá mesmo que vocês vão ver. Vocês devem encontrar aí a resposta da enquete lá do Instagram, tá bom? E aí a gente entra no que realmente interessa para a discussão de hoje, no nosso tema propriamente dito. Eu postei intencionalmente a imagem aí da marcação da velocidade máxima do ventrículo precúspide para perguntar se existe ou não hipertensão pulmonar, e também já aproveitei ali a imagem da veia cava, né? Porque a gente tem que somar a veia cava para determinar a pressão sistólica da feria pulmonar junto com a velocidade máxima de regurgitação tricúspide, e perguntei como você classificaria essa hipertensão pulmonar. Se leve, moderada ou grave, ou discreta, moderada, importante, enfim, ou se você não se sente confortável para graduar, para classificar a gravidade da hipertensão pulmonar com apenas esses dados, e gostaria de mais informações, né? Então, mais uma vez, eu vou fazer questão de colocar aqui no chat o resultado dessas enquetes e dessa aqui também, inclusive, tá bom? Mas a gente vai mesmo responder essa daí ao longo da discussão de hoje, na verdade, essa especificamente mais para o final, e aí a gente vai tocando a nossa discussão. Lá no Instagram... Biel quer saber como é que você classifica ainda, não esqueçam disso, tá? E lá no Instagram eu também perguntei, infelizmente aqui eu não vou conseguir trazer para vocês, mas eu fiz questão de perguntar aí como você justificaria a sua pergunta, e eu peço que você que está aqui no chat me responda. Como você classificaria a hipertensão pulmonar do seu paciente, leve, moderada ou grave, e se sim, né, ou justifique a sua escolha? Se você colocou discreta, por que discreta? Se você colocou moderada, por que moderada e grave? Assim, respectivamente, tá? Inclusive, eu acabei de decidir que eu não vou colocar a resposta da enquete anterior logo agora aqui, eu vou deixar lá para o final do vídeo, quando a gente chegar lá no final realmente, aí eu mostro para vocês o resultado da enquete anterior, que é a enquete sobre a presença, sobre a gravidade da hipertensão pulmonar, tá? Mas eu quero que vocês me respondam aqui no chat, eu estou de olho, não esqueçam disso, eu estou olhando aqui no chat quem é que está me respondendo, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse diagnóstico e sobre como é feito o diagnóstico e classificação da hipertensão pulmonar usando o ecocardiograma, tá? A verdade é que quando a gente olha para a ecocardiografia propriamente dita, o documento mais recente que fala sobre isso, né? Sobre a avaliação das pressões pulmonares do coração direito como um todo, é essa diretriz aí publicada já há 14 anos, no ano de 2010 pela Sociedade Americana de Ecocardiografia, em conjunto aí com a IACVI, que é a Sociedade Europeia de Imagem, né? Aqui na época ainda, sob a chancela de Associação Europeia de Ecocardiografia. Então, nesse documento, que já é um tanto quanto antigo, quando a gente procura pelo diagnóstico de hipertensão pulmonar, a gente não acha nada especificamente, mas o que a gente diz, o que a diretriz fala lá no corpo do seu texto, é que pressões sistólicas da artéria pulmonar, estimadas aí pelo recurso de regurgitação tricúspide, maiores do que 35 a 40 milímetros de mercúrio, devem levantar a suspeita de hipertensão pulmonar, levando em consideração aí outros fatores clínicos, outras informações clínicas, e prosseguindo essa investigação a partir de valores desses aí, de 35 a 40, inclusive com a faixa, nenhum valor de normalidade propriamente dito, né? E é por isso que a gente acaba recorrendo às diretrizes clínicas, tá? Como a diretriz de imagem já é bastante antiga, pra que a gente não fique aí desatualizado, né? Perdido no tempo, a gente acaba tendo que acompanhar as diretrizes clínicas, o que é que os clínicos estão dizendo sobre o assunto, né? E em especial porque a gente precisa saber do que eles estão falando pra que a gente possa falar a mesma língua, né? Mais do que não querer ficar pra trás aí, a gente precisa entender o que é que eles estão buscando, o que é que os clínicos procuram no exame de cardiograma, no que tange a avaliação da hipertensão pulmonar, pra que a gente possa trazer no nosso laudo as informações que eles precisam. Então, por isso que a gente vai olhar, então, pra um documento mais recente que existe pra, nesse aspecto aí, nessa temática, que é a diretriz europeia, da Sociedade Europeia de Cardiologia, porque a diretriz é clínica, não é diretriz de imagem apenas, sobre o diagnóstico e tratamento da hipertensão pulmonar. E a diretriz é publicada, inclusive, com a Sociedade Respiratória Europeia, né? Com a Sociedade de Pneumologia aí da Europa, tá? E aí, toda cardiografista sabe que a velocidade máxima de regurgitação tricúspide é o método usado para estimativa da PSAP, ou pressão estômica da artéria pulmonar, usando a cardiograma, né? Então, usando o ECO, a gente vai lançar a mão aí dessa, da medida do gradiente VD, átrio direito durante a sístole, somar isso aí com a estimativa da pressão atrial direita, por meio da avaliação do diâmetro e variação respiratória da veia cava inferior para obter a PSAP, tá? Só que quando a gente olha na diretriz de hipertensão pulmonar, como é que a gente deve fazer o diagnóstico de hipertensão pulmonar usando a cardiograma, a gente se depara com esse fluxograma, com esse algoritmo aí, que deixa muitos colegas confusos. Inclusive, eu aproveito para perguntar aqui, quero que vocês me digam aqui no chat se vocês entendem bem esse algoritmo, se vocês gostaram desse algoritmo, né? Que é uma atualização, que é ou não, dessa diretriz, e se vocês usam na prática de vocês esse algoritmo como ele é descrito aí, trazendo essa noção de probabilidades de hipertensão pulmonar a partir da avaliação da PSAP usando o ecardiograma. E aqui, apesar de ter tudo isso daí, apesar dessa figura da diretriz da avaliação pelo ECO, ali a gente não tem claramente apontando para um diagnóstico de hipertensão pulmonar, porque, na prática, esse diagnóstico hoje, ele é baseado no valor não da PSAP, mas sim da PMAP, ou seja, da pressão média de artéria pulmonar. E essa pressão média de artéria pulmonar que vocês estão vendo aí, basicamente a pressão média de artéria pulmonar maior do que 20 milímetros de mercúrio é o que hoje estabelece o diagnóstico de hipertensão pulmonar, é um valor de pressão média de artéria pulmonar acima de 20 milímetros por mercúrio, e esse valor, ele deve ser via de regra obtido por meio da avaliação invasiva, ou seja, usando o cateterismo direito, o bom invasivo são ganhos aí para os mais íntimos, né? Então, não é à toa que quando a diretriz coloca a avaliação das pressões pulmonares com ecocardiograma, em especial a PSAP, ela não fala em diagnóstico direto de PSAP, porque esse diagnóstico hoje, ele é pautado na medida da PMAP e não da PSAP, certo? Inclusive, lá na própria diretriz, quando a gente olha para o fluxograma diagnóstico da hipertensão pulmonar, e aqui de novo, eu não estou falando só de ecocardiograma, eu estou falando do fluxograma que o clínico precisa seguir uma vez que ele suspeite de um paciente com hipertensão pulmonar. E aqui, sim, eu estou falando de paciente suspeito, e qual que é a suspeita? Como é que você suspeita de hipertensão pulmonar? Bom, um paciente que chega para você virgem de diagnóstico e tratamento, que é de regra o paciente que tem dispneia, paciente que tem falta de ar, cansaço aos esforços, somados aí, principalmente, no caso de hipertensão pulmonar, com uma IC direita, a gente vai pensar muito aí em edema periférico, né? Aumento do volume abdominal, hepatomegalia, edema de membros inferiores, né? Então, esse é um caso suspeito. E, diante desse caso suspeito, a gente vai pensar na estratégia diagnóstica para esse paciente, e se a sua suspeita já for ali, de alguma maneira, de doença cardíaca ou de hipertensão pulmonar, aí sim, a gente pede o ecocardiograma. Então, a gente solicita aqui, nesse cenário, o ecocardiograma, que vai fornecer para a gente, diante daquela suspeita clínica, somados ao achado do ecocardiograma, a gente vai chegar na probabilidade de hipertensão pulmonar, na probabilidade daquele paciente realmente ter uma hipertensão pulmonar como causa dos seus sintomas. E aí, se essa probabilidade for uma probabilidade pelo menos intermediária ou alta, via de regra, a gente vai encaminhar esse paciente para um centro de hipertensão pulmonar, que seria um centro especializado, um centro capaz de lidar com pacientes complexos, né? Pacientes cardiológicos e pneumopatas complexos. E aí, caso a gente julgue necessário, esse paciente vai para uma avaliação hemodinâmica. Então, perceba que a diretriz coloca de maneira muito clara ali que a gente vai fazer uma avaliação abrangente dessa hipertensão pulmonar, mas a avaliação invasiva é somente se ela se fizer necessária. Então, por mais que o eco isoladamente não traga o diagnóstico de hipertensão pulmonar, isso não significa que você precisa do CAT direito para dar esse diagnóstico. O CAT direito vai ser muito importante em casos específicos, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, em especial quando a gente suspeita de hipertensão pulmonar primária, uma hipertensão pulmonar capilar mesmo ali, ou pré-capilar, como alguns gostam de chamar, mas o fato é que o CAT, ele não é obrigatório para 100% dos pacientes para você dar esse diagnóstico, certo? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso aí ao longo da apresentação de hoje. Então, a gente tem que entender que esse algoritmo de probabilidade, ele é um algoritmo pautado na clínica, ele é desenhado para os clínicos e não para você, colega cardiografista, que está avaliando o seu paciente. Então, você não precisa necessariamente usar essa terminologia e esses conceitos no seu laudo de cardiograma. Você precisa conhecer esse algoritmo, você precisa saber que é baseado nele que os clínicos vão tomar as decisões dele, mas definitivamente você não é de forma alguma obrigado a colocar isso no seu laudo. Então, que isso fique bem claro, tá? E aí, caso o clínico perceba que o seu paciente tem uma probabilidade alta de hipertensão pulmonar, baseada nos achados do cardiograma, ele vai aí partir para uma intervenção, para um cátio direito somente sindicado, ou seja, somente se for mesmo necessário, tá? Se isso não for necessário, ele não precisa fazer isso, tá certo? basta ele seguir acompanhando esse paciente com ecos de segmento conforme o tratamento foi instituído aí para a causa de base, seja ela qual for, tá? Mas, olhando aqui agora mais de perto para essa parte que realmente nos diz respeito, que é a parte do eco, eu quero chamar atenção para algumas coisas aqui, né? Você vê que, primeiro de tudo, essa, a diretriz ela coloca em cortes a partir da velocidade máxima de regurgitação tricúspide, mas, se a gente lembrar, a principal utilidade da velocidade máxima de regurgitação tricúspide na cardiografia é justamente a medida da pressão sistórica e atleta lunar, ou seja, a velocidade máxima da IT nada mais é do que uma medida substituta da PSAP, né? Como a PSAP é derivada, né? A estimativa da PSAP é derivada da velocidade máxima de regurgitação tricúspide, na prática você está indo para um parâmetro mais, talvez mais confiável, né? Com menor variabilidade entre o observador, já que você tem uma avaliação a menos, mas, inclusive, podendo prescindir aí, sei lá, se o seu paciente tiver uma subcostal inacessível, você não precisaria dela para poder chegar a essa conclusão do fluxograma, né? De onde posicionou o seu paciente o fluxograma. Mas, para fins práticos, quando a gente olha para esses valores aí, a gente está fazendo referência indiretamente à PSAP do nosso paciente, já que ela é obtida a partir do gradiente VDAD na sístole, que é derivado da fórmula de Bernoulli simplificada a partir da velocidade máxima de regurgitação tricúspide, certo? Então, quando a gente entende isso e a gente olha para esses valores que estão discriminados aí pela diretriz, a gente percebe que, né, nesses três espectros aí, de, nessas três pontuações aí nos extremos que a gente está vendo aí, a gente pega que o paciente com a velocidade de massa menor do que 2.8, na verdade, se a gente pegasse ali 2.8, multiplicasse, elevasse ao quadrado, multiplicasse por 4, né, para ter a fórmula de Bernoulli, a gente vai ter um valor de 32, aproximadamente. E aí, se a gente somar com 3, que é a menor medida que a gente estimaria para a pressão do átrio direito, a gente chega na PSAP de até 35, ou seja, a gente teria ali uma PSAP de 35 como sendo limite superior da normalidade, né, ou seja, abaixo disso, definitivamente, é normal, tá? A gente tem uma baixa probabilidade de HP se a gente tiver uma PSAP menor do que 35, embora isso não afasta esse diagnóstico completamente, tá? Já no caso do outro extremo, né, se a PSAP, melhor, se a velocidade máxima de registração precústica é maior do que 3,4 metro por segundo, isso significa que eu estou falando de uma PSAP de pelo menos 50 ou mais, tá? Porque 3,4 ao quadrado multiplicado por 4 na fórmula de Bernoulli vai dar para a gente o valor aproximadamente ali de quase 47, tá? 46 e uns quebrados aí quase 47, 47 mais 3 que seria o menor valor atribuível à variação e diâmetro da veia cava inferior, então a gente ficaria com a PSAP aí de 50 milímetros de mercúrio ou mais, né? Então 3,4 eu sei que essa PSAP é de pelo menos 50 milímetros de mercúrio, não tem como ser menos do que isso, tá? Já nos valores intermediários a gente vai ter uma PSAP entre 36 e 50 naturalmente, certo? Então é mais ou menos assim que a gente deve olhar para esse fluxograma tentando aí traduzir, né? E a maioria dos colegas faz isso, né? Traduzir aí diretamente esses valores para a PSAP embora não seja exatamente o que tem ali mas faz bastante sentido, né? Agora, se a gente sabe, né? Que o valor, né? Então se o paciente tem uma PSAP maior ou igual a 50 milímetros de mercúrio a gente sabe que esse paciente definitivamente tem uma hipertensão pulmonar. Então, a probabilidade da THP já é muito alta porque como justificar uma PSAP uma pressão cistórica de atrapomunar que já é maior do que 50, né? Dito isso, ao encontrar uma PSAP mais do que 50 você já pode respirar sossegado inclusive você pode colocar no seu laudo hipertensão pulmonar você sabe que você está diante de um paciente com hipertensão pulmonar não há dúvidas em relação a isso, né? Assim, você pode até ter mais de uma patologia mas hipertensão pulmonar ele tem. Agora, valores intermediários a gente vai precisar recorrer aí à busca de sinais indiretos de hipertensão pulmonar os sinais ecocardiográficos de hipertensão pulmonar, tá? Agora, por que, né? Felipe, se o normal é até 35 por que que eu tenho que esperar até o paciente ter mais de 50 milímetros de mercúrio de PSAP pra eu de fato afirmar que esse paciente tem hipertensão pulmonar? Por que que eu não posso chegar no paciente com 42, 45 PSAP e dizer que ele tem hipertensão pulmonar? Não é que você não possa e o problema não é o valor da PSAP. O problema é a gente entender que nem tudo que eleva a PSAP é a hipertensão pulmonar. E um exemplo muito comum, né? Ou muito óbvio disso aí é lembrar que a pressão pulmonar a PSAP mesmo ela aumenta com a idade. Então, tem alguns trabalhos já mostrando isso esse aqui é um dos que eu que eu tinha mais acessível pra poder mostrar pra vocês né? De que a PSAP ela aumenta com a idade mesmo em indivíduos saudáveis, tá? Então, aquela vozinha ali dançando bonitinha sem nenhum sintoma inclusive, né? Ela é bem possível que ela tenha uma pressão pulmonar aumentada, né? Aqui nesse trabalho inclusive o que a gente o que os atores observaram é que o limite o valor de referência pra gente dar uma hipertensão pulmonar uma PSAP elevada num paciente com 70 anos ou mais seria de pelo menos 41 milímetros de mercúrio então isso mostra pra gente que esses pacientes com PSAP no meio do caminho ali, né? Entre 36 e 50 a diretriz na verdade tá querendo dizer ali que não dá pra você já cravar que o paciente tem HP e como essa diretriz clínica de hipertensão pulmonar eles estão muito mais interessados na HP primária sobretudo aquela HP que merece um tratamento no centro especializado em hipertensão pulmonar e que exige o acompanhamento de uma equipe especializada nessa patologia com cardiologista pneumologista e inclusive cardiografista e tudo mais, né? Então a ideia aqui é entender que alguns fatores podem levar a essa pressão pulmonar que não necessariamente há uma hipertensão pulmonar primária tá? Então é por isso que quando a gente encontra essa PSAP no meio do caminho entendendo que o eco é um exame não invasivo que tem as suas limitações e que tem aí eventualmente as suas falhas pra fazer essa avaliação a gente deve aqui buscar por outros sinais investigar o eco do paciente buscando por sinais indiretos de hipertensão pulmonar tá? E que sinais são esses, né? Esses sinais eles são descritos nessa tabela aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês devem conhecer está lá também na diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia de Diagnóstico e Tratamento de Pacientes com Hipertensão Pulmonar e aqui eu quero que vocês percebam que a gente tem três grandes grupos de sinais indiretos de hipertensão pulmonar eles dividem esses sinais em sinais relacionados aos ventrículos ou principalmente ao ventrículo direito a gente tem os achados relacionados a alterações ao nível da artéria pulmonar e das pressões e fluxos pulmonares e a gente tem um terceiro grupo que é o que está para trás do ventrículo direito que é a avaliação do ato direito e da veia cava inferior certo? e aqui um ponto muito importante naquela nota de rodapé ali é que não basta você encontrar apenas a PSAP intermediária e um sinal desse né a gente precisa encontrar alterações em pelo menos dois grupos desses aí para que a gente possa afirmar que o nosso paciente realmente tem hipertensão pulmonar que o diagnóstico é a tensão pulmonar pode ser dado tá? então dito isso vamos agora olhar um por um aí desses sinais né que de maneira geral são resumidos nessa grande tabela aí nessa grande figura na verdade da dietriz eu vou me aproveitar dela inclusive para a gente poder discutir aí os achados aí as alterações que estão nessa tabela e nessa figura certo? vamos passar aí um por um deles começando então claro pelos ventrículos né e quando a gente olha para os ventrículos e trazendo aqui o nosso paciente para a discussão né afinal a intenção é discutir o nosso paciente a gente olha para as imagens do nosso paciente e a gente vê aqui tanto na zona palesternal em eixo longo como na zona apical de quatro câmaras que o ventrículo direito tem um tamanho que não parece muito aumentado né aqui na medida objetiva a gente pega o ventrículo direito de tamanho normal e apesar dessa janela aqui que é a janela ideal para fazer a medida que é a janela apical de quatro câmaras focada no ventrículo direito aqui a gente teve um pouco de sombra eu não consegui tirar essa sombra aí da parede livre do ventrículo direito mas a gente modifica um pouco ali o transdutor e a gente consegue perceber que realmente o ventrículo direito tem uma dimensão que é dentro da normalidade então realmente o ventrículo direito não parece aumentado até porque a gente pode fazer essa avaliação objetivamente mas não só a gente deve fazer a avaliação subjetiva como ela vem antes da avaliação objetiva né antes de fazer a medida a gente tem que ter uma noção ali já a partir da impressão subjetiva se aquele ventrículo direito está aumentado ou não né e aí claro os parâmetros objetivos a avaliação da dimensão objetivamente vem para acrescentar nessa acrescentar objetividade mesmo nessa avaliação certo lembrando que o ventrículo direito habitualmente tem algo em torno de dois terços do diâmetro do ventrículo esquerdo certo então esse é sempre um bom padrão de referência e aí quando você tem uma relação entre esses diâmetros aí que é igual ou maior do que um ou seja um VD que é igual ao ventrículo esquerdo ou até um pouco maior do que ele a gente já tem indícios claros aí de uma dilatação do VD mesmo que em valores absolutos esse ventrículo direito esteja dentro da normalidade certo o outro parâmetro que a gente analisa aqui ainda em relação ao ventrículo direito ou aos ventrículos é a avaliação do septo interventricular né e aqui no nosso paciente realmente a gente tem dificuldade de identificar uma alteração mais exuberante por isso que eu trouxe aqui uma imagem comparativa para que vocês vejam de maneira mais clara o que a gente está querendo dizer quando a gente fala do achatamento do septo interventricular né nesses pacientes e aqui quando a gente pensa em achatamento do septo a gente tem que lembrar que existem duas formas aí principais desse desse achatamento do septo também chamado de septo em D que é são as diferenças entre esse achatamento que acontece na diástole e na sístole certo então na sobrecarga de pressão que é o caso do paciente com hipertensão pulmonar esse achatamento vai acontecer predominantemente durante a sístole ventricular certo e a depender aí se o seu paciente não tiver uma uma sobrecarga de volume também do lado direito a tendência é que ele na diástole mantenha o formato do septo habitual ali mas arredondado sem aquele achatamento certo já no caso da sobrecarga de volume esse achatamento ele predomina ou praticamente é isolado durante a diástole e na sístole a gente não teria o achatamento do septo durante a sístole o ventrículo ele faz aquele movimento paradoxal o septo faz aquele movimento paradoxal o ventrículo fica redondinho já no início da sístole e depois termina de contrair e aqui no caso do nosso paciente eu sei que é bem discreto alguns de vocês talvez não concordem mas na minha opinião tem sim um discretíssimo achatamento ali do septo sobretudo quando o paciente inspira quando o paciente faz uma inspiração a gente tem um aumento do retorno venoso para o coração direito e nesse caso aqui contribui com o achatamento do septo interventricular nesse paciente então é isso aí aqui a gente tem pelo menos um achado presente já que a dilatação de câmeras somente dito não foi encontrada seguindo então com o ventrículo direito aí a gente encontra a avaliação da função sistólica do ventrículo direito embora não esteja ali na tabela da direita tá de maneira muito clara discriminado aí na figura do da diretriz tá e aí a gente vai olhar para os parâmetros clássicos tradicionais aí de avaliação da função sistólica longitudinal do ventrículo direito que são o TAPSE e a onda S' nesse caso aqui do nosso paciente a gente tem ambos reduzidos tanto o TAPSE que mede 15 menor do que 17 portanto e a onda S' menor do que 9,5 aqui nesse caso medindo 8 cm por segundo a gente tem ambos os parâmetros reduzidos então aqui a priori não diria um sinal de hipertensão pulmonar é um achado inespecífico mas chama atenção que esse paciente já tem uma redução da função sistólica longitudinal do ventrículo direito muito embora assim como a impressão subjetiva de muitos de vocês eu tenho certeza pelas enquetes aí que agora eu posso trazer para vocês aí relembrar para vocês aqui no chat mas o ventrículo direito visualmente tem uma boa contratilidade assim como o ventrículo esquerdo e nesse caso aqui a gente observa um FAC de 36% limítrofe porém preservado que eu acho que reflete um pouquinho melhor a função sistólica global desse ventrículo direito vale lembrar que esse paciente possivelmente tem aí alguma doença miocárdica não tem como afirmar isso mas a gente tem um paciente com hipertrofia ventricular uma função sistólica ventricular uma fração de ação preservada porém com a impressão ali de um ventrículo que talvez não contraia tão bem assim átrios muito grandes talvez a gente tenha diante uma doença uma miocardiopatia primária aí uma doença de depósito não sei não tenho esse diagnóstico para dar para vocês mas é uma possibilidade eu não ignoraria essa possibilidade aqui nesse caso e isso talvez inclusive explique porque a função longitudinal do VD está reduzida com uma fração uma área fracional um fac ainda preservado é o mesmo conceito da fração de gestão e do strain para o ventrículo esquerdo só que aqui aplicados um pouquinho ali adaptados se é que eu posso dizer assim para o ventrículo direito como eu falei nesse caso aqui um fac 26 eu botei porque eu não sabia se dá para enxergar direito na figura ou não tá? Bom e aí a gente parte para o último o último parâmetro de avaliação da função sistólica do ventrículo direito conforme a diretriz é a avaliação da do da relação TAPS sobre PSAP também chamado de acoplamento ventrículo arterial ou impedância ventrículo arterial tá? na verdade impedância é outra coisa desculpa é acoplamento ventrículo arterial e não vou entender detalhes aqui porque isso exigiria um pouquinho mais de tempo dessa aula que já vai ficar um pouquinho mais longa mas a ideia aqui é normalizar a função pulmonar para a pressão pulmonar ou a função ventricular para a pressão pulmonar ou seja é colocar em perspectiva se aquele TAPS que pode inclusive estar dentro da normalidade por exemplo se ele reflete o aumento da pressão pulmonar ou seja se a pressão pulmonar ela aumenta é natural que o ventrículo direito tenha que ter uma maior excursão do anel tricúspide certo? que ele tenha que funcionar um pouquinho mais então isso mostra que esse ventrículo ele pode estar apesar de a pressão pulmonar ele pode estar bem acoplado né? com um acoplamento muito adequado portanto um TAPS que aumenta proporcionalmente o aumento da PSAP ou um desacoplamento ventrículo arterial que é quando a gente tem uma função ventricular que é reduzida frente àquela elevação da pressão pulmonar frente àquela elevação da pós-carga ventricular para a direita certo? e aqui a gente faz isso pelo eco através dessa relação que é a relação TAPS sobre a PSAP e no caso do nosso paciente aqui a gente pode calcular um TAPS de 15 com a PSAP de 60 que vai dar uma relação de 0,25 portanto um acoplamento ventrículo arterial reduzido nesse caso aqui tá bom? passando então para o segundo grande grupo que é o grupo da artéria pulmonar parâmetro da artéria pulmonar basicamente aqui a gente vai analisar os fluxos na artéria pulmonar principalmente e o diâmetro da artéria pulmonar e quanto aos fluxos aqui eu trouxe essa imagem exemplo aí de um outro caso não é o caso do nosso paciente apenas porque no caso do nosso paciente eu não gravei a imagem com o Doppler colorido e na verdade a própria visualização da artéria pulmonar aqui foi bem difícil a janela desse paciente mais limitada o exame é feito quase com ele sentado mas o fato é que o que importa é o conceito e o conceito aqui é a análise do fluxo na via de saída do ventrículo direito certo? então a gente vai pegar o nosso Doppler pulsado ali posicionar ele alinhado com o fluxo na artéria pulmonar e colocar o volume da amostra na via de saída do ventrículo direito e ao fazer isso a gente pode se deparar com uma um de dois desses um desses dois parâmetros aqui desculpa um desses dois padrões de fluxo na via de saída do ventrículo direito certo? e no caso do nosso paciente aqui é justamente isso que a gente vê que é o paciente da direita isso porque no paciente com aumento das pressões pulmonares a gente tem um encurtamento do tempo de aceleração do fluxo pulmonar certo? basicamente quando você tem aumento da resistência à ejeção do ventrículo direito o ventrículo direito ele vai ejetar o sangue só que o pico de aceleração desse fluxo a maior parte do sangue é ejetado no início da sístole porque a resistência no início do trajeto é um pouco menor e aí depois quando o é como se o ventrículo direito esbarrasse com a resistência lá dos vasos arteriais mais periféricos e aí isso traz uma onda de retorno do fluxo fazendo com que o fluxo na artéria pulmonar ele caia abruptamente promovendo essa redução no tempo de aceleração da artéria pulmonar e não só a gente deve olhar para o TAC que é o tempo de aceleração da artéria pulmonar que nesse caso aqui o valor de referência aqui dado é de 105 milissegundos que no nosso paciente foi 78 milissegundos portanto um valor compatível com a hipertensão pulmonar mas a gente não vai olhar somente para o tempo de aceleração da artéria pulmonar a gente também vai analisar o formato dessa curva de fluxo em especial a presença de um entalhe mesocistólico nesse fluxo certo então esse entalhe mesocistólico ele é altamente específico de elevação das pressões pulmonares vocês conseguem ver nesse trabalho aqui aqui percebam que eles estudaram diferentes grupos de pacientes com níveis crescentes de hipertensão pulmonar de pressões pulmonares e vejam que esse padrão 3 que é justamente o padrão com o entalhe mesocistólico ele está associado com elevações bem significativas inclusive das pressões pulmonares então mesmo que você não faça a medida do tempo de aceleração só de bater o olho e identificar o fluxo com esse entalhe mesocistólico já diz para a gente bastante coisa a respeito de como está aquela como estão aquelas pressões pulmonares e principalmente aquela resistência vascular pulmonar certo inclusive o esse entalhe mesocistólico não só está associado com a metabriação pulmonar como naturalmente com um pior prognóstico para esses pacientes e para fechar em relação a artéria pulmonar a gente deveria medir aí o diâmetro da artéria pulmonar certo ali não desculpa eu pulei acabei pulando aqui o do meio que é avaliação da velocidade diastólica inicial do fluxo da regurgitação pulmonar assim da insuficiência tricúspide o nosso paciente infelizmente não tinha insuficiência desculpa insuficiência pulmonar o nosso paciente infelizmente não tinha insuficiência pulmonar e sendo assim eu vou manter aqui a nossa imagem do nosso paciente modelo para que vocês entendam do que eu estou falando então esse é um exemplo de um outro paciente porque o paciente que a gente está discutindo hoje não tinha um refluxo pulmonar que fosse analisável então aqui é somente para vocês verem que o que a gente precisa fazer é interrogar o fluxo da regurgitação pulmonar da insuficiência pulmonar com o duplo é contínuo e aí a gente vai medir a velocidade diastólica inicial desse fluxo que basicamente é a velocidade diastólica máxima ali no iniciozinho do fluxo de regurgitação pulmonar certo? e aí se esse valor ele for maior do que 2.2 metros por segundo a gente está diante de um paciente com uma alta probabilidade de hipertensão pulmonar isso porque esse valor da velocidade diastólica inicial da insuficiência pulmonar ele corresponde de maneira bastante próxima ali com a PMAP ou seja ao medir esse gradiente diastólico artéria pulmonar VD no iniciozinho da diástole você está medindo indiretamente a pressão média de artéria pulmonar e aí se a gente usar a fórmula de Bernoulli simplificada percebam ali que a PMAP ela corresponde basicamente a esse gradiente de pressão entre o ventrículo direito entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar no início da diástole é por isso que essa medida pode ser usada como correspondente como um representativo da PMAP e aí o que eu estava dizendo aqui é o seguinte é que se a gente pegar esse valor de 2.2 que a diretriz sugere e a gente colocar ele assim como a gente fez com a substância tricúspide a gente colocar ele na fórmula de Bernoulli 2.2 ao quadrado multiplicado por 4 vai equivaler a uma PMAP de 22 milímetros de mercúrio ou mais ou seja é quase como se você estivesse fazendo o papel do Swangans e medindo ali a pressão média artéria pulmonar diretamente com o ecardiograma você está estimando com o ecardiograma mas ainda assim vocês entenderam o conceito aí a ideia aqui é que esse é mais um parâmetro que pode sim ser utilizado para identificar pacientes com elevação das pressões pulmonares certo? e só para não deixar de falar embora a diretriz não cite também é possível medir estimar a pressão diastólica da artéria pulmonar ao medir a velocidade final do fluxo de regurgitação pulmonar então a velocidade inicial representa PMAP a velocidade final representa APDAP lembrando que ambos os valores devem ser acrescidos da pressão no átrio direito então sim você precisa somar a PAD a pressão no átrio direito estimada por meio da variação respiratória de diâmetro da veia cava inferior para estabelecer qual que é a PMAP e a PDAP do seu paciente usando esses parâmetros tá bom? e aí agora sim para fechar a artéria pulmonar a gente deveria olhar aí para o diâmetro da artéria pulmonar mas no caso do nosso paciente aqui infelizmente não foi possível fazer isso porque a janela era inadequada para fazer essa medida então eu trouxe aí mais esse caso de exemplo para vocês mas na prática se a gente for olhar para o nosso paciente a gente não consegue enxergar muito bem aqui a artéria pulmonar então essa medida não foi realizada apenas por esse motivo tá certo? mas está aí para vocês como exemplo essa última terceira e última medida aí para avaliação indireta sinal indireto de hipertensão pulmonar que é a dilatação da artéria pulmonar maior do que a raiz da aorta ou maior do que 25 milímetros são os dois parâmetros que a diretriz fornece aí nesse caso tá bom? e agora o terceiro e último grupo de parâmetros avaliação do que está para trás do ventrículo direito que é a avaliação da veia cava inferior e do átrio direito certo? então na veia cava inferior acho que tem pouca dúvida aqui porque a gente está olhando é somente entender pacientes com hipertensão pulmonar via de regra vão apresentar dilatação das câmaras direitas como um todo né? porque essa pressão aumentada ela geralmente é transmitida para as demais câmaras né? para a câmara direita para o átrio direito e do átrio direito consequentemente para o sistema venoso mais proximal ali né? mais central tá certo? então a veia cava ela tende a ficar dilatada nos pacientes com hipertensão pulmonar sem falar que esse valor ele é usado né? essa avaliação é usada para estimar a PSAP a própria PSAP né? somando ao gradiente ADVD estimado por meio da velocidade máxima de regurgitação tricúspida tá certo? e falamos da veia cava inferior o último parâmetro é a avaliação do tamanho do átrio direito né? se o ventrículo direito pode dilatar o átrio também costuma dilatar aí por consequência né? pela transmissão dessas pressões aumentadas para o átrio direito aí o ponto de corte que a diretriz aqui sugere é de 18 cm² muito embora quando a gente olha para as diretrizes de ecocardiografia geralmente é recomendado a avaliação do volume do átrio direito aí uma pergunta que eu recebi algumas vezes no Instagram é Felipe você faz o que? você mede a área ou o volume? bom, eu sou cartografista então eu faço a medida do volume mas na prática pessoal vocês não precisam se apegar a isso de maneira muito intensa porque na prática a gente está medindo a mesma coisa o volume do átrio direito pelo método de Simpson ele é estimado a partir das não apical de quatro câmaras focadas no ventrículo direito e o que a gente faz é planimetrar a área do ventrículo direito nessa única janela ou seja você está medindo a área também só que o aparelho está pegando essa medida de área e transformando isso numa medida de volume estimando o volume a partir daquela área então você pode perfeitamente descrever a área do ventrículo direito se você quiser nesse nosso paciente aqui de 31 cm² ou você pode descrever o volume ou mais especificamente o volume indexado para a área de superfície corporal que definitivamente vai dar aumentado aqui um volume de 107 mesmo que o paciente tivesse uma superfície corporal de 2 ele ainda teria um volume atrial direito que seria aí na casa de 53 então ml por metro quadrado então definitivamente um átrio direito aumentado de tamanho certo esse é mais um sinal indireto de hipertensão pulmonar então agora a gente volta para esse algoritmo aqui e as coisas começam a fazer ainda mais sentido porque eu falei para vocês que a gente tem que olhar inicialmente a partir da PSAP em qual coluna o nosso paciente vai se encaixar e no caso do nosso paciente especificamente a gente tem sim uma velocidade máxima de vegetação tricúspia que na verdade deu uma trave deu 3,38 a velocidade máxima de vegetação tricúspia e que para todos os efeitos é 3,4 mas a gente tem também sinais indiretos de hipertensão pulmonar a gente tem aquele questionável abaulamento do septo ali rechaçamento do septo ventricular na sístole em especial quando o paciente inspira profundamente mas a gente tem também por que não o aumento na redução no tempo de aceleração da artéria pulmonar a gente tem o entalhe maisocistórico da artéria pulmonar a dilatação do átomo direito pode ser de outras causas talvez da própria miocardiopatia não tenho como dizer mas eu acho que sim de maneira geral a gente tem até um derrame pericático nesse paciente então de maneira geral eu acho que sim a gente está mesmo diante de um paciente com a presença de sinais de HP então não tem muita dúvida que esse paciente teria aí uma alta probabilidade de hipertensão pulmonar o que te autoriza perfeitamente a colocar no laudo ali hipertensão pulmonar você não precisa descrever que o paciente tem alta probabilidade de hipertensão pulmonar você pode colocar na minha avaliação no meu cardiograma esse paciente tem hipertensão pulmonar e aí naturalmente o clínico vai decidir se esse paciente merece ou não ir para uma avaliação adicional invasiva para estratificar melhor e determinar melhor o diagnóstico etiológico daquela hipertensão pulmonar certo? então resolvida a primeira parte da pergunta se esse paciente tem hipertensão pulmonar ou não ou como avaliar e diagnosticar hipertensão pulmonar agora ficou faltando a gente dizer sobre a classificação da hipertensão pulmonar e esse é o momento de cobrar vocês aqui no chat eu espero que vocês tenham respondido aqui no chat sobre como vocês descreveriam essa hipertensão pulmonar como vocês classificariam essa HP certo? esse é o momento em que eu vou colocar no chat a resposta dessa enquete tá? então você dá uma olhadinha agora no chat para ver a resposta dessa enquete aqui que rolou lá no Instagram tá certo? mas o fato pessoal é que não temos uma classificação de gravidade da hipertensão pulmonar baseada na PSAP a única classificação que existe é a classificação clínica de tipos de hipertensão pulmonar tá certo? que aí divide a hipertensão pulmonar nos grandes nos cinco grandes grupos o grupo 1 que é a hipertensão pulmonar primária se é que a gente pode falar assim é a hipertensão pulmonar propriamente dita o tipo 2 que é a hipertensão pulmonar relacionada a doença do coração esquerdo a doença cardíaca esquerda aí pode ser avopatia ou miocardiopatia esquerda quem sabe o caso do nosso paciente inclusive bem provavelmente a gente tem um paciente com hipertensão pulmonar no grupo 3 hipertensão pulmonar e doença pulmonar aí pode ser um DPOC da vida que evolui com hipertensão pulmonar ao longo do tempo e a gente tem o tipo 4 que é a hipertensão pulmonar relacionada a embolia pulmonar a obstrução vascular pulmonar aí pelos ímbolos tá? então esse é o tipo 4 e o tipo 5 seria a miscelânea tem vários tipos aí dentre eles doenças hematológicas e reumatológicas tá? então esses aí são os 5 grandes grupos de hipertensão pulmonar e essa é a única classificação que existe pra classificar a hipertensão pulmonar não existe uma classificação de gravidade a única classificação existente pra hipertensão pulmonar é a diretriz é a classificação clínica etiológica certo? perceba que a própria diretriz não fornece valores pra isso nem de PSAP e nem de PMAP tá? aqui a diretriz ela é categórica em afirmar que a PMAP dá o diagnóstico e a avaliação de gravidade da hipertensão pulmonar não passa pelo valor isolado da PMAP ou da PSAP portanto não existem valores pra classificação de gravidade da hipertensão pulmonar a partir do valor de PSAP por isso a minha sugestão é se você se sente desconfortável de não colocar no laudo nada com relação ao aumento da pressão pulmonar que você quer descrever de alguma maneira a magnitude daquela elevação então escreva hipertensão pulmonar com grave elevação da pressão sugestão pulmonar muito embora isso seja algo arbitrário quem usa esses valores de hipertensão pulmonar de PSAP pra estabelecer a gravidade da hipertensão pulmonar está cometendo um erro primeiro de tudo porque isso não está descrito em lugar nenhum em segundo lugar porque a gravidade da hipertensão pulmonar não é determinada pelo valor da PSAP apenas é determinada por tudo que a gente falou aqui ela é determinada pelo impacto daquela elevação de PSAP daquela elevação das pressões pulmonares sobre o coração direito principalmente e a gente tem que olhar pra outros dados prognósticos dilatação do ventrículo direito disfunção do ventrículo direito hipertensão pulmonar grave então esses são os parâmetros que vão traduzir pra gente a gravidade do paciente e não um simples a simplificação num mero valor de pressão sistólica da artéria pulmonar certo então a partir de hoje vocês vão parar de usar isso hipertensão pulmonar leve moderada e grave você vai colocar hipertensão pulmonar certo essa é a maneira correta de fazer e caso você queira muito você pode colocar hipertensão pulmonar com grave elevação da pressão pulmonar com acentuada elevação da pressão pulmonar mas não dizer que a hipertensão pulmonar em si ela é grave e aqui esse caso tem uma coisa muito interessante pra gente fechar aqui agora nossa discussão que é o seguinte curiosamente esse mesmo paciente que a gente discutiu aqui hoje eu fiz esse exame que eu mostrei pra vocês aí já tem mais ou menos uns 3 meses tá só que curiosamente essa semana agora que passou eu fiz outro exame desse paciente e adivinha só o que aconteceu com a pressão pulmonar dele ela reduziu bastante tá a gente tinha uma PSAP que era de 45 mais 8 no total 60 de PSAP e agora esse paciente se apresenta não mais com 60 minutos de mercúrio de PSAP mas sim com uma redução bem significativa dessa PSAP depois de uma compensação clínica esse paciente agora está compensado clinicamente sem congestão clinicamente aparente e aí agora ele tem uma PSAP que é de 16 mais 10 se não me falha na memória então com isso fazendo uma PSAP de 26 uma PSAP completamente normal tá então isso mostra que a gravidade desse paciente provavelmente não mudou a gravidade desse paciente é da doença de base dele e não da elevação das pressões pulmonares e não da hipertensão pulmonar em si e é por isso que dizer que a hipertensão é levomoderado grave não faz tanto sentido porque quando a gente usa essa terminologia a gente quer fazer uma referência a um impacto prognóstico daquela doença e aqui não é o caso aqui o que a gente tem é uma elevação da pressão pulmonar que não necessariamente reflete o prognóstico daquele paciente principalmente no longo prazo certo e aqui para ilustrar mais uma vez as diferenças em relação também ao fluxo pulmonar perceba que inclusive o tempo de aceleração da artéria pulmonar aqui acabou mudando acabou ficando diferente né e normalizando porque o paciente ficou compensado clinicamente e já sem tanta congestão com isso a pressão pulmonar aliviou certo então essa foi a discussão de hoje espero que vocês tenham gostado tá uma discussão aí no modelo um pouquinho diferente por força da minha indisponibilidade para fazer a a live amanhã no horário habitual em formato de live mesmo mas para honrar o nosso compromisso estamos aqui para discutir a cardiografia como sempre na terça-feira às oito horas da noite tá certo quero lembrar vocês de não deixar de se inscrever no canal pressão notificado quando a gente estiver publicando conteúdos novos e de não deixar de curtir esse vídeo para que esse material seja mostrado para mais pessoas tá e se você tem interesse aí no curso de cardiografia do Eco Descomplicado quer fazer com segurança e quer se juntar a comunidade do Eco Descomplicado aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para deixar o seu nome na lista de espera porque agora a gente está com as vagas encerradas mas com o nome na lista de espera você vai ser avisado assim que a gente tiver uma nova oportunidade de entrar para o curso de cardiografia para a comunidade do Eco Descomplicado tá bom? Pela discussão de casos de hoje é isso eu espero que vocês tenham gostado muito boa noite a todos e eu vejo vocês na próxima terça-feira às 8 horas da noite agora sim mais uma vez ao vivo assim espero eu até a próxima a próxima a próxima Obrigado.